Fui aqui a escrevi a pensar na Joni Mitchell, que é uma mulher, uma artista, uma pintora, um ser humano maravilhoso, que eu nunca conheci, mas parece que já conhecia. Sabem, aquelas pessoas que vocês nunca conheceram, mas parece que conhecem. Fui aqui. Fui aqui. Fui. 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 Oh lady, you lead my life right from the start guitar solo guitar solo guitar solo Hey, tell me, would you understand? Troubled minds are crossing, they're taking my path She'll fill me river, won't you sing her song? To explode, oh I can sing your song Ah, yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah